Muito bem, hoje é um dia mais do que especial, porque ontem eu, Mari Verdun, anunciamos essas duas bonitas. Exatamente. A Viviane e a Cleir. Olha que sorte. Não, sorte é o sobrenome delas, mas primeiramente, muito bom dia meu amigo, como você está? Eu estou bem. Que bom. Pegou um pouco de sorte aí, que eu trouxe da MSK? Peguei, dona Mari. Olha só, dona Mari Verdun. Eu não só peguei, que eu não vou falar aqui. Bom dia. Bom dia. Ô meu Deus do céu, é a fé do Senhor Jesus Cristo. Passando, né? Ô dona Mari, olha que poder que essa mulher tem nessa mão, gente. As duas ganharam, foram sorteadas no pagamento do IPVA à vista. À vista. Ó, Viviane, né? A Viviane já está aqui. Olha o valor, pega aí o valor da parcela dela. Nossa, que trem pesado. Exato, né? É uma paulada. R$667,51. Pois bem, R$667. Vamos lá, então. Viviane, primeiramente, muito obrigada por participar. Parabéns por ser sortuda desse jeito. E vamos lá, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600. 600 e quanto? 67. 600 e 50, com os 15% de desconto, porque é a vista, né, gente? E 5 e 7 e 50. Viviane, seu IPVA está quitado. Está quitado. Viviane, sabe quem tem um carro assim, nesse nível, altíssimo, igual o seu? Aqui, ó. Só muda a cor. Chique. Só muda a cor. Aqui, parabéns, Viviane. Obrigada.